Oi, pessoal, tudo bem? Olha, aqui aquela misturinha que eu falei pra vocês que eu faço. Cheirosíssimo, gente. Eu tô amaciante. É aquele, como que é isso? Eu esqueci de trazer. É o confort de lavanda, gente. É muito gostoso, o confort de lavanda, álcool e um pouquinho de água. Eu vou começar a limpar tudo, ó. Já até espirrou um pouquinho ali. No vídeo anterior, a gente mostrou aspirando o sofá, gente. Eu só não sei a ordem dos vídeos, tá? É, porque aí eu fui fazer a tarde depois, né? Eu aspirei e depois fui fazer outras coisas. Aí a gente vai limpar aqui. Depois, é, eu passo até o checador de cabelos. Claro, se molhar, não precisa molhar muito, né? É, fica bem humidinho. Aí só deixa sem nada, às vezes. É, abrir se tiver só... Isso, dependendo, ligar só um ventilador que fica ventilando, assim. Aí já era, né, mãe? Segredo é não molhar muito, né? É. O que vocês acharam, gente? Tantão. Deixa eu arrumar aqui minhas calças. Eu emagreci a calça, tá? Tá. Nossa, é muito cheiroso esse... Esse... Como que é o nome, mãe? Amaciante. É muito bom. Pegava pra mostrar. Mas é como eu mostrei em outros vídeos, né? É, ele é uma embalagem roxinha. É de lavanda. Tá vendo? Tudo que é de lavanda de casa é bom. Nossa, eu gosto, gente. Sabia que lavanda traz tranquilidade pra casa? Precisa, né? Porque quem tem um look assim... Né, Luquinho? 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 Não adianta. O cabelo tá... Açanhado. Ele tá querendo pegar os brinquedinhos dele ali, ó. 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 Né, Luque? Ele fala assim que ele tá tudo limpinho, porque o Luque gosta... O Luque gosta de limpeza. O Luque gosta de tudo cheirosinho, né, Roslinha? E o gordo... Cheirosinho! Ai, esse cabelo meu... Tá terrível. Tem que cortar um pouco, né? Eu deixo sempre esse pano seco aqui, ó. Que aí eu te dou uma tirada. Descesse. Puração. 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 Deixa eu subir minha calça aqui que tá caindo Minha calça tá caindo Bom, agora eu vou deixar ele aqui Depois eu ligo o ventilador Esse mesmo preparo aqui, gente Eu vou usar aqui pra esteira Agora eu vou mais pra cá E é bom que já tem álcool aqui também Peraí Deixa eu afastar aqui Agachar aqui que é melhor, né Dá licença, gente Aí já aspirou Quem vê o vídeo, gente Eu só não prometo que eu olhe Porque a gente não sabe, né, mãe? É Cuidado com o vídeo aí Mas se não, não passa Peraí, Luquinho Tá no meu pé Parece um carrapatinho Olha lá o porquinho dele ali, ó Olha lá o meu porquinho aqui Cheirozinha Vou pegar aqui Passar um pouquinho isso aqui Que ajuda a não ficar Não pegar tanto pó, né? Conserva mais, parece Mas eu vou passar só aqui Pode até passar ali, né? Mas é perigoso cair, né? É Dá pra passar naquela parte de baixo Eu vou passar só aqui dos lados Aqui na faixa do meio Acho que eu não vou passar não Porque eu tenho medo da hora Que tá fazendo a esteira Vou passar a parte seca Olha como fica bonito aqui Fica brilhoso Porque tem tipo um olhinho, né, mãe? Isso daí Aqui eu não vou passar Mostra móvel, não Vou ligar ela pra Luquinho sempre de olho, né, Luquinho? Sempre participando dos vídeos Semana que vem ele vai estar com o negocinho no pescoço Aí eu desliguei ele Foi Vai, Luque Luque adora ficar vendo, né, mãe? A gente limpar, né, mãe? Mãe, cuidado Ah, tá Agora eu vou fazer um pouco de esteira, gente Trabalha ali, faz esteira, ó Descalça Eu vou parar aqui Porque eu vou terminar de Limpar Olha lá, olha lá, olha lá, mãe Olha lá, mãe O que que o Luque tá querendo? Vou deixar ela correr aqui Ai, gente Deu calor agora, viu? Olha lá, observando Você tá colocando em que? Ligando ela Ela girar Gil Vou deixar ela É isso, gente Deixa ela escorrer um pouco Assim, seca, vem Olha aqui, ó Tá pronto Aqui eu já deixei Eu acho que vou passar só aqui Sabe por quê? Um secador, né? Vou ligar o aspirador aqui na sala Aspirador não Ventilador É Você tinha que trocar o nome Se eu não fizer a confusão Os atrapalhamentos não sou eu Mas é isso aí, gente Deixa o joinha Deixa o like Se inscreva Comenta Torne-se membro do canal E até o próximo vídeo Né, Luque? Hein, Luque? Quem trabalha com uma coisinha assim? Quem trabalha? Quem trabalha com uma coisinha assim? Tchau, Luque, tchau, Luque A vozinha vai sair, Luque Tchau Tchau Tchau, gente Tchau, gente Tchau, tchau